Você não conhece o seu guarda-roupa espiritual ainda? Você não abriu lá e não ouviu? Olha o seu guarda-roupa espiritual, diz o Senhor. Nesta noite, eu te digo, a roupa que você precisa, você já tem. Você já tem a roupa. É só você pegar o seu guarda-roupa. É só você usar, diz o Senhor. Vou te levantar, vou te ajudar nessa luta, nessa prova, diz o Senhor. Não tema, Josué. Irmão, é hora de trabalhar. É hora de luta. E o Senhor está nos revestindo aqui esta noite, viu? Todos, a partir lá de trás, todos nós. Até o irmão aí da câmera, viu, irmão? O Senhor tem uma missão para você, olha a tua cidade, viu, irmão? Não deixe que o diabo te pare lá não, viu? Eu te levantei, você, para cuidar da minha obra lá. Não deixa que o diabo te pare. Hoje você sai daqui vestido. Vestido de justiça. E é a justiça que você precisa, não é? É de justiça na tua vida que você precisa. O Senhor te diz, farei justiça. O diabo já está derrotado na tua vida. Farei justiça. E na vida de muitos que estão aqui. E o inimigo vai olhar para você e vai ver que você está vestido hoje de uma roupa diferente. Uma roupa que estava guardada há muito tempo. Que você não usava mais, irmão. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, irmão. A roupa está aí, o tom está aí. Está no teu coração, ele não acabou. São, o teu Senhor está aqui. O que são tirado do fogo. O que são tirado do fogo. Está aí, está queimando. Tem algo aí debaixo desse mundo. E vocês ainda não tem. Para aí pro Senhor, irmão. Tem algo ainda aí. É só dar uma soprão aí. Não pare, não. O inimigo quer te parar. Ele quer te derrubar. Mas hoje o Senhor desautoriza ele. Seja arrepreendido a todo espírito de separação. Todo espírito de maldição. Sejam quebradas as correntes da tua vida. Seja aberta a porta do trabalho. Caia sobre você o espírito da cura. O dom da cura. Para de pedir. Você mesmo. O dom está em você. Ora, hoje o Senhor te diz. Eu te libertarei. Basta você pegar. Está sendo distribuído, irmão, na igreja. Toda espécie de vestidura está aqui. Toda espécie de armadura. Está sendo colocada aqui à disposição da igreja. Você não tem como reclamar. Você não tem desculpa de onde ele deu. O Senhor diz. Hoje eu estou te confirmando. Foi eu que te chamei. Foi eu que te deu o ministério. Foi eu que te deu o dom. Você está sentado aí. Por causa de quê? Você tem um monte de desculpa aí. O Senhor diz que o Senhor diz. Não aceito. Não aceito as tuas desculpas. Pegue aqui as armas e vai trabalhar. Tem gente chorando por causa de você. Glória a nome santa no Senhor. Não tem obreiro, irmão. Está faltando. Está faltando. O Brasil tem, irmão. Mais de três quartos da população não conhece o Senhor. Conhece só de nome. Ouve falar. Muitos recebem palavras matadas, irmão. O tipo da palavra que é enfiada pela goela da pessoa. Santo é o Senhor. Pregações e pregações e pregações e pregações. E a pessoa passou, passou por aqui e não ouviu mais. Não produz. Mas o Senhor diz. Quero produzir na tua vida. Somente uma palavra. O meu criado salará. Somente uma palavra, irmão. A tua vida mudará. Acontecerá um renovo. E o renovo vem a partir de você na tua casa. O Senhor diz. Vou levantar você, a tua esposa, o teu esposo. A tua filha. A outra tua filha. E a outra tua filha. Salve o teu Senhor. E o teu parente. E o teu genro. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas ainda falta uma. Mas falta uma. Mas vai ser toda a sua casa. Porque você é o renovo. Através de você. E através de José o Senhor restaurou o reino. Através de você o Senhor vai restaurar o reino. Você e a tua casa voltará a servir a Deus. E aquele que hoje, irmão. Ou aquele que hoje é o teu grande adversário. Que é da tua família. E é o teu grande adversário. O Senhor te diz. Ainda tu cantarás com ele. Ainda ele falará. Realmente Deus está na tua vida. Que palavras. 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 São palavras. Tem que aparecer o renovo na vida, irmão. E o primeiro renovo é o espiritual. E o Senhor está te dando hoje. Para muitos aqui. O renovo espiritual. E agora o Senhor diz. Vou trabalhar na tua vida. Vou te devolver o ministério. Vou te devolver tudo o que você perdeu. Na tua vida financeira. Vou abrir as portas financeiramente. Porta de trabalho. Pode sair amanhã. Você confia em Deus? Confia nessa palavra. Pode sair amanhã. Bate lá. Mais bate. Mais sai. Levanta de manhãzinha. Vai lá e bate nas portas. O Senhor te diz. Da outra semana espera vai sair. Mas bata nas portas. Bata nas portas. Tanto espiritual como material. Bata, bata e bata. O Senhor está vindo aí. O Senhor está vindo aí para muitos dessa igreja. Com mudança, irmão. Com coisas, irmão. Que o inimigo vai ficar derrotado. O inimigo vai fugir da sua vida. Ele já foi derrotado. Se andares nos meus caminhos. E se observarem as minhas ordenanças. Também tu julgarás a minha casa. E também guardarás os meus hábitos. Irmãos. O Senhor. Ele trabalha com restauração. O Senhor não criou outro homem. Quando veio o binúvio. Ele não criou outro. Ele pegou um. Colocou na arca com a sua família. Colocou cada espécie. Ele colocou lá dois animais. Ele não vai criar outro, não. É você mesmo. Ele quer mudar você. Ele quer fazer você voltar. Se eu quero antes. Ele quer te levantar de novo. Irmão. E tem muito homem não querendo deixar isso. Tem espíritos e tem pessoas humanas. Que está impedindo de eu trabalhar. Diz o Senhor. Mas eu vou entrar aí. Custo o que custar. E ai daquele que estiver na minha frente. É melhor que você saia na minha frente. Diz o Senhor. Glória no Senhor. Que eu estou indo aí. E vou entrar. E vai haver misericórdia. E vai haver perdão. Mas também vai haver justiça. Glória a Deus. E é melhor você aceitar. O que eu estou fazendo na tua vida. O que eu quero fazer na tua vida. É melhor você aceitar. O que eu vou fazer com o teu filho e com a tua filha. Talvez você chore um pouco. Talvez seja difícil para você. Talvez você machuque um pouco. Mas é assim que eu trabalho. Diz o Senhor. É assim que eu trabalho. As vezes o Senhor usa o mal. O Senhor usa as vezes. O mal que você acha que está te fazendo mal. Você está aí chorando. Você não quer engolir. Está difícil. Não quer descer. Mas o Senhor diz. Desce sim. Vai mais um pouquinho aí. Que está perto. A hora que você engolir esta. Eu te levanto. Você tem que ser quebrado primeiro. Para depois entender a minha vontade. E a minha vontade na tua vida é esta. Que o Satanás seja derrotado. Como ele foi aqui. Que ele saia da tua vida. Ah, eu acho que tem maldição dos meus antepassados na minha vida. Porque meu pai era assim. Porque a minha mãe tinha câncer. Porque a minha avó tinha câncer. E porque não sei quem tinha câncer. O Senhor te diz. Você é bendito. Você não é maldito. E hoje eu te abençoo. Abençoo tua casa. E mando esse câncer embora. Amém. Glória a Deus. Purifica o teu sangue. Descobre o teu sangue. Eu te abençoo teu sangue. Tenho todas as armas. Entro em qualquer lugar. Entro na tua vida. Na vida da sua família. Em qualquer lugar eu entro. Meu Deus do Senhor. Então não tema. Guarda esta palavra. Irmão. Saia brilhando daqui. Viu? Nesta noite. As vestes manchadas. Foram limpas. Se tinha alguma aqui que precisa ter trocado. Eu não sei. Deus sabe. Se tinha vestes aqui que não tinha mais jeito. O Senhor disse. Já troquei. E quem estava vestido. Reluzente. O Senhor deu mais um brilho aí em você. Mais um dom está caindo aí. No teu coração. Daqui um pouco você vai descobrir. Que dói. Senhor disse. Já te dei. Já te dei. Viu irmão? Viu irmão? Sorria mesmo. Viu? Que o Senhor está vindo aí na tua vida. Sorria mesmo. Dá uma glória aí. Sorria mesmo. O Senhor está vindo aí. O Senhor já falou com você uma vez. Está falando hoje de novo. Viu? E o Senhor diz. Aquilo que eu falei com você. Eu reafirmo hoje aqui. E é a verdade. E estou chegando aí. E estou chegando aí. Não demora. Glória. Glória. Esperamos que essa palavra, irmãos. Encontre o lugar do nosso coração. Que o Senhor possa trocar, limpar. Nós somos o barro. Nas Suas mãos. Seja fortalecido hoje por essa palavra. Viu? Seja movimentada as águas na tua vida. As águas começam a movimentar. Seu barco vai começar a andar. A sua vida vai começar a ser agitada. As suas estruturas começam a ser abaladas. Glória. Eu posso servir a Deus com o que eu sou. Do jeito que eu sou. Tenho que ser quebrado. Já fui quebrado muitas vezes. Digo, o Senhor quebra mais uma. Quebra mais uma vez. Sem voltar. Porque todos nós temos que passar na casa do oleiro. Mais dia ou menos dia. Se você ainda não foi, você vai ter que ir. E o Senhor vai ter que quebrar quantas vezes for possível. E vai fazer cada vez melhor. Até que você seja perfeito. E um dia nos encontraremos, irmãos. Com o Mestre. E a promessa que Ele fez a esta. Dou-o a vida eterna. E ninguém tirará de vós. Se o indivíduo está aí falando que você perdeu. O Senhor diz, não, a coroa está aí. A coroa está aí na tua cabeça. Você não perdeu e nunca perderá. Porque eu prezo o que eu falo. E esta palavra vai se cumprir, irmãos. Poucos dias. O Senhor vai fazer muita obra aqui. Muita maravilha. Muitos milagres. E essa obra crescerá. Ninguém poderá parar o que o Senhor quer fazer, irmão. E o Senhor resgata as ovelhas dEle. Esteja onde esteja. De que forma esteja. O Senhor fala, vou atrás. Eu vou atrás. Vou atrás daquele que está chorando. Não importa quem se levante. Mas eu vou atrás. Glória a Deus. E a hora que eu aparecer, tudo. E a hora que eu chegar, tudo vai aparecer na tua vida. Então, irmão. Vamos para a nossa casa. Meditando nesta palavra. E vê aí que roupa você está precisando. Porque hoje o Senhor diz. Meditando nesta palavra.